Música Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou trabalhando cada dia? Que lixo, verdade brincadeira Então é que o santo te botou na clara da fé E por acaso esse motel, é o mesmo que me trouxe lá no ar de mel É o mesmo que você me prometeu o chão, que agora me tirou o chão E não precisa se mutir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui E percepção, um modelo pra minha intuição E não precisa se mutir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui E não precisa se mutir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui E não precisa se mutir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui E por acaso esse motel, é o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o chão, que agora me tirou o chão E não precisa se mutir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui E não precisa se mutir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui E não precisa se mutir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui A noite de prazer e pra ajudar no Maradão Aqueles três pais Toma aqui os 50 reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra ajudar no Maradão Aqueles três pais Toma aqui os 50 reais